e você tem quantos anos 18 18 nossa você tem voz você tem uma voz de 12 cara não mas tranquilo humilde humilde não é virgem meu deus velho que isso cara eu entendi errado eu entendi errado ela não é o beijão ela não é o beijão eu entendi errado foi mal galera foi mal foi mal ela não é o beijão ela não é o beijão beleza galera